Olá pessoal, bom, hoje eu vou falar sobre ansiedade, né, porque foi por causa da ansiedade que eu cheguei a ter compulsão alimentar. E eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa, mesmo gordinha, eu sempre fiz a minha unha, fiz o meu cabelo, sempre cuidei de mim, né, eu mesma faço a minha unha, faço o meu cabelo, sempre preocupada. Mas eu cheguei num grau tão grande, assim, de baixa estima, né, de compulsão alimentar, que eu já não tava cuidando mais do meu cabelo, da minha unha, já não, perdi totalmente o amor próprio, né, e isso tudo aconteceu por causa da ansiedade, por quê? A ansiedade me trouxe compulsão alimentar, né, eu ficava ansiosa, né, estressada e queria comer alguma coisa pra me sentir bem, né, como eu falei no vídeo de ontem. Mas eu quero que você veja esse vídeo, eu fiz esse vídeo em junho de 2017, né, eu tava com 117 quilos, e eu tava decidida a mudar os meus hábitos, já fazia três meses que eu tava na luta, né, pra mudar os meus hábitos, já havia perdido 20 quilos, né, na verdade eu tinha perdido 20, mas 4 foi o ano passado, então eu tinha perdido 16 quilos esse ano, quando eu gravei esse vídeo aí. Assista agora aí pra você ver. Olha eu aqui de novo, é, eu já tô ficando já viciada em subir esse morro aqui, quando eu subo aqui eu me sinto bem, hoje, é, aconteceu algo desagradável, meu trabalho, né, é, coisas da vida, né, coisas que acontecem mesmo no nosso trabalho, é, às vezes, é, uma decepção, mas, é, são coisas que acontecem sempre, todo mês tem esse tipo de picuinha, esse tipo de problemas, faz parte, mas, é, o que é interessante, é que antes, quando eu tinha algum problema assim, a primeira coisa que eu fazia era ir pra, pro armário, né, ou pra geladeira e pegar um chocolate pra tirar o meu estresse, né, assim, a minha frustração, e aí, é, eu mudei isso da minha vida, agora quando eu tenho uma, alguma, algum problema, né, independente de qual parte da minha vida, eu venho subir o morro, praticar exercício, me desestressa, me deixa bem, isso é uma mudança de mentalidade, né, então, antes eu comia pra me dar um, sei lá, um prazer e tirar essa, essa sensação ruim, mas, agora, eu subo pro bendito morro, bom, tá aí o morrinho, vou subir agora, é, com certeza, é, eu vou me sentir muito melhor do que eu estou me sentindo agora, e vai aliviar aí a minha tensão. Aqui, pessoal, eu não vou mostrar subindo até lá em cima, né, mas só esse pedacinho pra vocês verem aqui, só esse pedacinho aqui, que é, assim, é o início do início, já me deixa, assim, morta, exige muito do meu corpo, isso é bom, porque é um exercício pra mim, pra mim, é de intensidade, então, é, isso força muito, né, o meu corpo, e, com certeza, acelera o meu metabolismo, né, então, vou fazer só esse, gravar só esse pedacinho aqui pra vocês verem como é que eu fico já lá em cima. Então, até agora, eu consigo até falar, mas, daqui a pouco, já não consigo mais falar, já vou até parar de falar. Eu tô quase morrendo. Cheguei, quase morto, lá embaixo, ó. Ó, é essa escada, agora tem mais um milhão de escada pra subir, vamos lá. Tá legal. Já fiquei cansada na primeira, Lu. Bom, pessoal, eu cheguei aqui no morro, só na bagaceira, mas é isso aí, olha que legal. Muito legal aqui, ó, olha que legal. Chega acabada, mas vale a pena. Pra mim, é exercício de intensidade, não é, Lu? Pra mim, é exercício de intensidade, não é? Bom, o Luiz, meu marido, né, pra quem não conhece, subiu correndo aqui, gente, é um absurdo. O condicionamento físico dele é muito bom, né? Antigamente não era bom assim, né, Lu? Mas ele começou a fazer futebol uma vez por semana e melhorou bastante. Foi? O seu condicionamento físico antes do futebol não era assim, né? Não. Era, mas aí você perdeu, aí voltou. É, eu fiquei muitos anos sem fazer nada. É, ele ficou muito tempo sem jogar bola, sem fazer nada, e aí ficou com condicionamento físico, né? Bem, bem ruim, mas agora ele tá bom mesmo. Sobe correndo, eu fico parada assim, olhando, sabe? Porque eu, coitadinha de mim, chego aqui quase morta. Mas, né, é de se explicar, tô bem gorda ainda, tô bem acima do peso, então é normal. Mas depois que eu emagrecer, eu comecei a correr agora, eu corro um minuto, ando dois, às vezes eu corro até dois e ando um. Então, antes eu corria 20 segundos, 10 segundos, eu, ai, não aguento não, não aguento não, sabe? Meu marido me chamava pra correr, pra fazer exercício com mais intensidade, né? Só que eu não aguentava. E agora eu aguento fazer esses exercícios. Então é isso, pessoal. Ficou estressado? Tá chateado? Sai pra andar, dá um rolê, sabe? Faz uma caminhada, com certeza vai te fazer muito melhor do que você descontar tudo na comida, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo. Bom, você repara que no vídeo eu falo, né, que eu aprendi a lidar com estresse, aprendi a lidar com a pressão, com a ansiedade. Por quê? Porque antes, né, eu ficava ansiosa, eu queria comer, pra tirar essa ansiedade de mim, pra aliviar um pouco essa tensão, essa ansiedade. Eu colocava o trabalho em primeiro lugar, né? Não era a minha saúde, a minha vida, era o trabalho em primeiro lugar, né? Só que eu fazia isso quase que inconscientemente. Por quê? Porque eu já tinha perdido o amor próprio, eu já tinha perdido a esperança de reverter o meu quadro, né? E eu não fazia isso muito consciente, né? Eu só ficava comendo, ficava comendo, só queria resolver o problema, resolver o problema. Engraçado que muitas pessoas acham que a sua vida é super fácil, que o seu trabalho é super fácil, né? Que você tem uma vida maravilhosa, né? E muitas vezes as coisas não ocorrem assim, né? Todo mundo tem seus problemas, tem suas dificuldades, né? Então, eu era muito cobrada no meu trabalho, por vários motivos e eu não sabia lidar com essas cobranças, né? Eu sempre queria abraçar todos os problemas de uma vez só e aí eu acabava prejudicando o meu corpo, né? Então, eu aprendi a lidar com isso e hoje eu faço as coisas totalmente diferentes do que daquela época. E engraçado que não é só agora, né? Não é só aqui no Japão que isso aconteceu comigo, porque piorou muito desde que eu cheguei no Japão, né? No Japão piorou muito, né? Essa questão do estresse, cobrança, ansiedade. Mas eu reparo que esse problema que eu tinha, né? Desde que eu era adolescente, porque desde novinha que eu sou muito ansiosa, né? Só que eu não sabia lidar com essa ansiedade. E a primeira coisa, uma lição que eu aprendi agora esse ano, 2017, foi eu sou a pessoa mais importante desse mundo. Então, eu não posso colocar as outras coisas em primeiro lugar e depois a minha saúde. Eu, por exemplo, né? Então, eu sou a pessoa mais importante desse mundo. Por quê? Se eu cuido de mim e da minha saúde, se eu estou bem, eu vou conseguir cuidar dos demais, do meu esposo, né? Da minha família. Então, eu sou a pessoa mais importante. E eu não deixo mais que esses problemas externos entrem na minha vida e façam um regaço, né? Agora eu cuido da minha alimentação, da minha saúde, pratico exercício. Depois eu vou resolver os problemas do trabalho, mas primeiro é a minha saúde. Então, é isso. A forma que eu encontrei pra lidar com a ansiedade é me amando mais, cuidando mais de mim, pensando mais em mim. E, assim, automaticamente cuidando mais da minha alimentação, praticando exercício. E, gente, isso tá trazendo um benefício tão grande pra minha vida que vocês não têm ideia de tão bom que é isso, né? Então, eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é se amar, se colocar em primeiro lugar. Você tem que ser o seu fã. Então, é isso, gente. Essa é a minha mensagem pra vocês hoje. Saiba lidar com a ansiedade, porque a ansiedade pode realmente danificar muito a saúde de uma pessoa, né? Como aconteceu comigo, tá bom? Então, um beijo pra vocês, até o próximo vídeo e tchau. Qualquer pergunta, deixa aí. Tchau, tchau.